Música Vamos lá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de processo penal aqui para o concurso de tribunal de vocês. No blog passado a gente estava falando aí de formas de instauração de inquérito policial e eu estava dizendo para vocês que as formas de instauração de inquérito dependem de quê? Do tipo de ação penal que é o crime objeto de investigação. E aí no blog passado a gente estava analisando que se o delegado vai apurar um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar uma inquérito de que forma? E a gente já viu a primeira hipótese, é o delegado poder instaurar uma inquérito policial de ofício. Está lá no artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo. Independentemente de provocação de quem quer que seja, se o delegado de polícia tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, ele independentemente de pedido de alguém, baixa lá uma portaria e determina a instauração do inquérito. Sendo que, finalizamos o blog passado analisando a hipótese do artigo 5º, inciso 2º do Código de Processo. O artigo 5º, inciso 2º diz ainda que o inquérito policial pode ser instaurado por, aí ele fala, requisição do Ministério Público ou do juiz, ou através de requerimento da vítima. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai destrinchar o artigo 2º em duas partes. Quais são as duas partes? Bota aqui na lousa. Então o inquérito pode ser instaurado, vamos lá. Por requisição, deixa eu voltar aqui, por requisição do Ministério Público ou requisição do juiz, ou também através de requerimento da vítima da infração. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse segundo em duas hipóteses. O inquérito pode ser instaurado, vamos lá, por requisição do Ministério Público ou juiz. Qual é o detalhe aqui? É que essa palavra requisição aqui, pessoal, o primeiro detalhe que você tem que ter, é de que essa palavra requisição, para a maioria da doutrina, vem aqui para mim, tem natureza de ordem. Então, na verdade, o Ministério Público e o juiz, se no uso de suas atribuições legais, tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, tanto o Ministério Público como o juiz requisita ao delegado de polícia a instauração de um inquérito policial. E aí um detalhe importantíssimo aqui para vocês, ó. Bruno, quando o Ministério Público e o juiz requisita, essa requisição teria natureza de ordem. Perfeito. O que significa dizer que, a princípio, não caberia ao delegado de polícia deixar de instaurar o inquérito policial. Tranquilo. Por que, pessoal? Porque você parte do pressuposto que tanto o Ministério Público como o juiz são pessoas habilitadas, têm conhecimento, vamos dizer assim, jurídico, para entender se seria caso ou não de abertura de inquérito. Aí, por conta disso, o que é que se fez? Se utilizou a palavra requisição para o Ministério Público ou juiz. É diferente da vítima. Porque quando a vítima solicita a instauração do inquérito, veja que o próprio Código de Processo Penal utilizou não a palavra requisição para a vítima, utilizou a palavra requerimento. É porque quando a vítima comparece à delegacia e requer a instauração do inquérito, esse requerimento teria natureza de solicitação. É diferente do Ministério Público ou juiz. E como assim, Bruno, o Ministério Público ou juiz requisitando a instauração do inquérito? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você é juiz de uma vara de família, uma vara que não tem competência criminal, a princípio, e numa audiência lá, nessa unidade judicial que você trabalha, você constata que uma testemunha está mentindo. Você sabe que falso testemunho é crime, então você, como juiz de uma vara de família, o que você pode fazer? Se ao final do processo você constatar indícios de que a pessoa praticou um falso testemunho, você, juiz de uma vara de família, pode pedir para que a Secretaria Tricópia Integral dos Autos mande através de ofício uma requisição para que o delegado de polícia responsável pela investigação instaure o inquérito policial para apurar se aquela pessoa praticou ou não um crime de falso testemunho. Da mesma forma, você é Ministério Público. Se você é um promotor de justiça e inuse suas atribuições legais, toma conhecimento de um crime de ação pública incondicionada, você, como promotor, pode requisitar um delegado na instauração do inquérito. Em relação ao Ministério Público, só um detalhe importante, que muita gente diz assim, Bruno, mas eu já escutei dizer que o Ministério Público investiga. O Ministério Público tem poder investigativo. E se o Ministério Público investiga, então para que danado o Ministério Público vai requisitar a instauração de um inquérito se ele mesmo pode investigar? Tudo bem, pessoal, o Ministério Público investiga, sendo que você tem que botar na cabeça que o Ministério Público muitas vezes não tem nem pessoal nem aparelhamento necessário para realizar diligências mais complexas. Então, quando o próprio Ministério Público percebe que a investigação é mais complexa e o Ministério Público observa que também não tem pessoal nem aparelhamento necessário para realizar esse tipo de diligência, o que é que o Ministério Público faz? Requisita, então, a instauração do inquérito para que o delegado de polícia, com aparelhamento e pessoal necessário, realiza as investigações que são necessárias para o descobrimento da prática da infração. Tranquilo? Então, tanto o Ministério Público como o juiz, se no uso e suas atribuições legais, tomam conhecimento de um crime de ação pública condicionada, pode requisitar a instauração do inquérito. Já quando a gente fala da vítima, pessoal, e você percebe que o Índice II diz que a vítima também pode requerir ao delegado de polícia a instauração do inquérito, quando a gente fala da vítima, que você tem que ter cuidado pelo seguinte, esse requerimento da vítima é o que vulgarmente, na prática, o pessoal chama de queixa. Eu não sei se você já ouviu dizer uma expressão que quando você é vítima de uma infração, sei lá, você foi roubado. Aí o pessoal tem o costume de chegar para você e dizer assim, vá prestar uma queixa na delegacia, né? Na verdade, você não presta queixa em delegacia. Aqui você tem dois erros. Primeiro, a queixa-crime é uma peça que você não presta em delegacia de polícia. Queixa-crime é a petição inicial que você promove numa ação privada perante o juiz. Então, os dois erros aqui é que queixa você não presta perante o delegado. Queixa-crime você presta perante o juiz. E segundo, aqui eu estou falando de crime de ação pública. E em crime de ação pública você não tem queixa. Queixa é a petição inicial para se promover uma ação privada. Tranquilo? Então, o que a gente chama aqui de requerimento da vítima é o que vulgarmente se chama de queixa-crime, que tecnicamente é errado. Aqui é você, como vítima da infração, poder comparecer na delegacia, noticiar o fato ao delegado de polícia e solicitar ele, requerer a ele a instauração do inquérito. Aí aqui é aquele cuidado que eu disse para vocês. Você tem que separar a requisição do Ministério Público, requisição do Ministério Público e do juiz, com o requerimento da vítima. Por quê? Porque quando é o Ministério Público e juiz que requisita a instauração do inquérito, aqui a maioria da doutrina entende que existe uma natureza de ordem. O delegado seria, em tese, obrigado a instaurar. Já o requerimento da vítima, não. Não é porque uma pessoa chega na delegacia, se diz vítima de infração, narra um fato que entende como criminoso, que o delegado vai cegamente instaurar o inquérito. Não. A vítima compareceu à delegacia, narrou o fato que é o que o delegado de polícia vai fazer, vai ouvir o que a vítima está dizendo. E se ele observar que há indícios da prática da infração, então ele, delegado, instaura o inquérito. Se ele observar que o fato narrado pela vítima é um fato evidentemente atípico, que não é criminoso, ele, delegado, pode deixar de instaurar o inquérito. Tanto ele pode, que olha o detalhe, isso aqui cai muito em prova de tribunagem. Tanto ele pode, que se ele, delegado de polícia, indeferir a abertura de um inquérito policial quando solicitado pela vítima, se há um indeferimento de abertura desse inquérito e a vítima se sentir prejudicada, a vítima pode entrar com um recurso administrativo e nominado para o chefe de polícia civil. Porque é um recurso administrativo, porque é um recurso que não tem natureza jurisdicional, porque quem vai apreciar esse recurso é uma outra autoridade administrativa. E porque é um recurso inominado? Porque é um recurso simplesmente que não tem nome. E esse recurso está previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo. Se você pegar o artigo 5º, parágrafo 2º, ele vai dizer lá que, do despacho do delegado de polícia que indeferir a abertura do inquérito policial, caberá recurso ao chefe de polícia. Então, do despacho do delegado de polícia que indeferir a abertura do inquérito policial, a vítima pode, então, entrar com recurso administrativo e nominado para que o chefe de polícia civil reaprecie a matéria. Eu só quero, no entanto, botar uma observação aqui, que essa observação é bem pertinente para a tua prova. Vê só. Eu estou dizendo aqui, então, para a gente fechar, que requerção do Ministério Público e requerção do juiz teria natureza de ordem. O delegado seria obrigado a instaurar. Ao passo que, se for um requerimento da vítima que teria natureza de solicitação, o delegado poderia indeferir e, se ele indeferir, a vítima que recorra para o chefe de polícia civil. Beleza. No entanto, pessoal, se a banca que você vai fazer a prova, preste atenção no que eu estou falando, se a banca que você vai fazer a prova é a CESP, é a banca CESP, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando a Fundação Carlos Chagas, Funesp, FGV, todas essas outras bancas nunca fizeram confusão nesse tópico em prova. Mas o CESP já fez. Qual foi o problema do CESP? O CESP, em 2008, numa prova para a Polícia Rodoviária Federal, o CESP cobrou essa questão na prova. E a resposta dada pelo CESP é a resposta que eu estou ensinando aqui para vocês. é a resposta de que a maioria da doutrina entende de que a requisição teria natureza de ordem, em que mesmo que o delegado de polícia entendesse que a investigação fosse descabida, seria descabida, o delegado não poderia deixar de instaurar o inquérito. Foi a questão que caiu na prova da Polícia Rodoviária em 2008, elaborada pelo próprio CESP, em que o CESP disse que a requisição teria natureza de ordem, em que o delegado, mesmo que entendesse que a investigação era descabida, ele não poderia deixar de instaurar o inquérito. Beleza, até aí, tudo bem, ótimo. Sendo que, em 2013, o CESP cobrou isso aqui novamente em prova, numa prova de delegado da Polícia Civil, salvo engano, foi delegado da Polícia Civil de Alagoas. E em 2013, na prova de delegado da Polícia Civil de Alagoas, o CESP repetiu basicamente a mesma questão, dizendo lá que o delegado de Polícia não poderia deixar de instaurar o inquérito policial quando houvesse requisição do Ministério Público ou Juiz. Estava dizendo lá, o delegado de Polícia não poderia deixar de instaurar. Pelo que eu estou te explicando aqui, tu diria que a questão estava certa, né? Mas o gabarito foi dado como errado. Pelo gabarito, o CESP entendeu que o delegado de Polícia poderia deixar de instaurar o inquérito policial mesmo que houvesse requisição do Ministério Público ou Juiz. Agora, qual foi o problema? É que, na verdade, o CESP se apegou, né, no entendimento que a minoria da doutrina defende, salvo engano um desses doutrinadores é o professor Guilherme de Sousa Nutt, que eles defendem o seguinte, a regra é que a requisição do Ministério Público ou Juiz teria natureza de ordem. Beleza, essa é a regra. No entanto, alguns doutrinadores entendem que em situações excepcionais, quando se mostrasse de flagrante ilegalidade a instauração daquele inquérito policial, quando a instauração do inquérito se mostrasse de flagrante ilegalidade, o delegado, nessas situações excepcionais, poderia deixar de instaurar o inquérito. Sendo que o problema da questão que o CESP cobrou na prova delegada de 2013 é que a questão não começava a dizer em situações excepcionais. E o pior, salvo engano, o enunciado da questão dizia assim, marque segunda doutrina, e o pior é que a doutrina não defendia isso. Isso era a doutrina que defendia que em situações excepcionais, quando se mostrasse de flagrante ilegalidade a instauração do inquérito por requisição do Ministério Público ou Juiz, o delegado poderia deixar de instaurar. Sendo que, pessoal, a bronca é que a questão não colocou em situações excepcionais, a questão colocou de uma forma genérica, que o delegado de polícia poderia deixar de instaurar o inquérito quando houvesse a requisição do Ministério Público ou Juiz. E não pode deixar de instaurar. Isso é o que a doutrina majoritária defende. E o pior, o SESP tinha exigido esse conhecimento numa prova em 2008 de Polícia Rodoviária Federal. Paciência, paciência. Por isso que eu digo o seguinte, olha, se você vai fazer a prova e a tua banca for SESP, SESP, marque o último entendimento da banca de que o delegado de polícia pode deixar de instaurar o inquérito quando houver requisição do Ministério Público ou Juiz, que deu a porra que a banca vai mudar de entendimento novamente. Se você quiser, pode pesquisar. Vai lá na prova de processo penal, na prova de delegada polícia civil do estado de Alagoas e vai ver a questão. Então, assim, Fundação Carlos Chaga, Funesp, FGV, qualquer outra banca, natureza de ordem. Se for SESP a tua prova e se colocar do mesmo jeito que se colocou na prova de delegada polícia civil de Alagoas, você sabe como é que você vai marcar. Tranquilo? Então, o SESP aqui fez uma confusãozinha. O prefeito de prova, na verdade, deveria ter repetido o mesmo entendimento que já tinha sido adotado na prova de 2008 da polícia do Alagoas e era mais paciência. Fazer o quê? Então, continuando, bota aqui na lousa, já vimos que o inquérito pode ser instaurado em crime de ação penal pública incondicionada de ofício pelo juiz por requisição do Ministério Público de ofício pelo delegado, perdão, por requisição do Ministério Público ou juiz através de requerimento da vítima e a próxima hipótese através do chamado auto de prisão em flagrante. Como assim através de auto de prisão em flagrante? Vem aqui pra mim, ó. É que, pessoal, todas as vezes, bota na tua cabeça, todas as vezes, que uma pessoa é presa em flagrante de delito, o que é que vai acontecer? Essa pessoa será encaminhada, geralmente, pra uma delegacia de polícia, onde lá, o delegado irá lavrar o chamado auto de prisão em flagrante. Esse auto de prisão em flagrante é um auto em que o delegado vai consubstanciar todo o procedimento para a realização da prisão em flagrante. E aí, o que é que acontece? Todas as vezes que o delegado de polícia formalizar a prisão em flagrante contra alguém, lavrar esse auto de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante já vai dar início, necessariamente, à abertura do inquérito policial. Então, toda vez que o delegado de polícia lavrar o auto de prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante já vai dar início, necessariamente, à instauração do inquérito. Isso é importante porque, quando a gente estudou que o inquérito policial seria instaurado de ofício pelo delegado, a gente viu que o delegado baixava uma peça que é a portaria. Não é? Quando o inquérito é instaurado por requisição do Ministério Público ou do juiz, esse inquérito diz a doutrina. Pode ser instaurado de duas formas. Ou pelo próprio ofício encaminhado pelo Ministério Público e pelo juiz, que a gente chama de ofício requisitório. Então, o próprio ofício já pode ser peça inaugural. Ou, o que é mais comum, mesmo nessas situações, que é que o delegado de polícia faz baixo a portaria e junta a portaria ao ofício requisitório. E, quando a vítima requer a instauração do inquérito, o próprio requerimento já pode ser peça inaugural ou, como geralmente acontece, o delegado baixa uma portaria e junta o requerimento àquela portaria. O problema, no entanto, é o seguinte. E quando o inquérito é instaurado em virtude da prisão e flagrante de alguém? Aí é onde você tem que se ligar. Por quê? Porque quando o inquérito vai ser instaurado em virtude de prisão e flagrante de alguém, olha o que eu vou dizer agora. A peça inaugural é o próprio auto de prisão e flagrante. Nesse caso, pessoal, não tem portaria. Por quê? Porque o próprio auto de prisão e flagrante já vai ser a própria peça inaugural onde o delegado de polícia vai determinar a instauração do inquérito e o início das investigações. Por isso que é muito comum a gente pegar inquérito policial na prática, se você já estourou na prática, você deve se lembrar disso, que a gente pega o inquérito policial, abre a primeira página geralmente, portaria, 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 mas vez por outra você pega o inquérito que você abre auto de prisão e flagrante. É porque você sabe que naquele caso o inquérito policial foi instaurado em virtude da prisão e flagrante de alguém. Beleza? E para a gente fechar, pessoal, última hipótese, bota na lousa, é a chamada delação identificada. O que significa dizer isso? Essa hipótese de delação identificada, ela está prevista, pessoal, no parágrafo terceiro do artigo quinto do código de processo. E o que é que diz o parágrafo terceiro do artigo quinto? Vem aqui para mim. O parágrafo terceiro do artigo quinto fala traduz o que é essa delação identificada. Essa delação identificada, pessoal, é a possibilidade de qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, noticiar o fato ao delegado e requerir a instauração do inquérito. Veja que isso pode acontecer quando o crime for de ação pública incondicionada. Se o crime for de ação pública incondicionada, qualquer pessoa que tomar conhecimento desse tipo de crime, desse tipo de ação, melhor dizendo, pode comparecer à delegacia de polícia e narrar o fato delituoso e requerer o delegado de instauração do inquérito. Aqui você só não pode confundir com o requerimento da vítima, porque o requerimento da vítima é a própria vítima da infração que está solicitando a instauração do inquérito. A delação identificada não, a delação identificada é um terceiro do povo, um terceiro, vamos dizer assim, estranho a relação de direito material, que nem é nem a autoria vítima. então vamos imaginar que eu cheguei na minha casa hoje e observo que mataram o meu vizinho, eu não tenho nada a ver com isso, mas como o homicídio é um crime de ação pública incondicionada, eu posso perfeitamente chegar no delegado e dizer, ó delegado, acabei de chegar em casa e vi que mataram o meu vizinho, eu posso, me identificando, por isso que a delação é identificada, eu posso, me identificando, requerir o delegado na instauração do inquérito. Aqui o pensamento vai ser o mesmo da vítima. Como assim? O delegado não vai ser obrigado a cegamente instaurar o inquérito porque uma pessoa chegou na delegacia e disse que presenciou um crime de ação pública incondicionada, não é assim. O que é que o delegado de polícia vai fazer? Vai ouvir o que a vítima está dizendo e se observar que há indícios de provas de que indicam que aquele fato realmente ocorreu, o que é que o delegado de polícia faz? Então ele vai lá e instaura o inquérito policial. Ah, Bruno, então o delegado pode se observar que o fato narrado evidentemente não é crime, não é? Ele pode deixar de instaurar o inquérito policial? Pode. E se ele deixar de instaurar se esse terceiro do povo se sentir prejudicado faça o que, amigo? Recorra, utilize do recurso administrativo inominado do parágrafo segundo do artigo quinto do código de processo. Parágrafo segundo do artigo quinto que vimos que também ele tem aplicação lá para a vítima da infração, ele diz o que? Que do despacho do delegado de polícia, não é? Então, despacho do delegado de polícia que indefere a abertura do inquérito caberá recurso para quem? Para o chefe de polícia civil. Tranquilo? Então, se o terceiro do povo comparece na delegacia, noticia a prática da infração e mesmo assim o delegado de polícia indefere a abertura, não é? O terceiro do povo entra então com recurso administrativo para o chefe de polícia civil para ele reapreciar a matéria. O grande problema nesse tópico, no entanto, para a gente fechar as formas de instauração de inquérito, tem crimes de ação pública incondicionada, não sei se vocês estão notando, que todas essas formas de instauração de inquérito que eu estou trabalhando aqui com vocês, é se o crime objeto de investigação for de que tipo? Lembra, porra, não pode esquecer disso, de ação pública incondicionada. A última questão relacionada a esse tema é o seguinte, eu sei que através de uma delação identificada de um requerimento de um terceiro do povo pode então haver a instauração de um inquérito policial. Agora, eu quero saber o seguinte, Bruno, e se o delegado receber uma denúncia anônima? Denúncia anônima é apta à instauração de um inquérito policial? O delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial em virtude de uma denúncia anônima? E aí? Porque, veja, a denúncia anônima em tese não se enquadra no parágrafo terceiro, porque esse parágrafo terceiro do artigo 5º a doutrina pressupõe que é uma delação identificada, e a pessoa se identificando na denúncia anônima você sabe que a pessoa que fornece aquela informação não se identifica, ela está anônima. E aí? E aí é o seguinte, eu vou resumir para vocês toda uma ordem cronológica de entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria. Se você pegar julgados antigos do Supremo Tribunal Federal e isso repercutia também no STJ, você vai observar que tanto o STJ como o STF alguns anos atrás entendia que a denúncia anônima não seria apta à instauração do inquérito policial, porque eles se utilizavam do artigo 5º da Constituição que veda o anonimato. Ele diz é livre a liberdade de expressão, sendo vedado no entanto o anonimato, então você é livre para se manifestar, agora desde que você não se utilize o anonimato. Com base nesse artigo 5º da Constituição que traz os direitos e garantias individuais, que tem um inciso que garante isso, que veda o anonimato, baseado nesse inciso do artigo 5º o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que denúncia anônima não era apta à instauração do inquérito. Por quê? Porque a pessoa estava manifestando um pensamento mas estava se valendo do anonimato, o que o Supremo não admitia. Até que houve uma evolução jurisprudencial e o entendimento do próprio Supremo Tribunal foi modificando, mas ainda hoje eu posso dizer para vocês que o Supremo ainda tem um entendimento vacilante. No entanto, o STJ já disse como é que entende. O STJ mudou, não é praticamente entendimento, não acompanha mais o entendimento já de certa forma consolidado há um tempo atrás pelo Supremo Tribunal Federal que hoje está mudando também. O Supremo você vê que pelos próprios julgares do Supremo que está de certa forma sendo modificado também no âmbito do Supremo. Agora, o STJ já mudou. O STJ já mudou o entendimento e o que importa para vocês, as bancas quando cobram isso vem cobrando o entendimento do STJ sobre a matéria. E esse entendimento do STJ vem influenciando o Supremo que também está mudando de opinião. Então, o que acontece? Como é que o STJ entende? O STJ entende assim. A denúncia anônima, olha o que o STJ fala, por si só, ela não é apta à instauração do inquérito policial. O que o STJ quer dizer com isso? O STJ quer dizer que o delegado não pode pegar simplesmente uma denúncia anônima e cegamente instaurar o inquérito. Não pode. O que ele diz é que a denúncia anônima por si só não é apta a instaurar o inquérito, mas, porém, contudo, todavia não entende tanto. A denúncia anônima, olha o que ela pode fazer. Ela pode desencadear investigações preliminares à abertura do inquérito para justamente ver e constatar se aquela denúncia anônima é vaga ou não. É válida ou não? É vaga ou não? Então, na verdade, o STJ entende que quando o delegado pega uma denúncia anônima, ele não pode simplesmente chegar lá e determinar a instauração do inquérito, o que ele tem que fazer? Ele tem que observar a denúncia anônima e pegar aquela denúncia anônima e ver se ela tem viabilidade porque se tiver o que ele faz antes de instaurar o inquérito, ele vai desencadear investigações preliminares para tentar constatar a veracidade ou não daquela denúncia anônima. Se com essas investigações preliminares o delegado constatar a veracidade das informações, então, a partir daí, ele pode instaurar o inquérito. Isso é importante, pessoal, porque se não fosse assim, os delegados de polícia estavam lascados com esses discos de denúncia da vida. Porque no disco de denúncia, a quantidade de trotes que se passa, se o delegado fosse obrigado a cada trote pegar e instaurar uma inquérito policial, o delegado de polícia não ia fazer mais nada. Então, esse entendimento do STJ eu acho 100% razoável para evitar que você instaure uma investigação descabida e para você só instaurar uma investigação quando de fato há indícios já práticos da infração. Vamos imaginar o seguinte hipótese, que eu sempre dou esse exemplo. Quando eu trabalhava no Michelipú Federal, uma vez a gente pegou uma notícia crime anônima, que na época era orculta, não era nem Facebook ainda, em que o torcedor de Santa Cruz indignado com a situação do clube, que o Santa Caim dá para beber, para ser, para dar aquele desastre todo. Aí o que ele fez? Ele pegou um print, deu um print em uma página do orculta em que o torcedor de Santa Cruz estava fazendo um desabafo. Indignado com a situação do clube, ele estava dizendo o que está acontecendo na diretoria de Santa Cruz é uma vergonha, aí o cara começou a fazer um desabafo, disse que estava ocorrendo um monte de crime. Aí dentro dos crimes que ele narrou, tinha um crime que a gente chama de apropriação indébita previdenciária, que é um crime de competência federal, que é quando o empregador, ao pagar o empregado, desconta do empregado a contribuição previdenciária dele e não repassa a previdência social. Isso é crime, porque o empregador está se apropriando indevidamente as contribuições previdenciárias que é do empregado. Aí, como esse cara fez esse desabafo de forma genérica, o cara deu um print na página onde tinha esse desabafo e mandou para a ouvidoria do Ministério Público Federal. Quando chegou lá, que chegou no gabinete essa notícia crime anônima, obviamente, a gente não tinha o que fazer. Por quê? Porque a gente observava que era uma página só da notícia crime anônima, em que o cara falava de uma maneira vaga, imprecisa, sem apresentar fundamentação e indícios de prova nenhum. que estava correndo vários crimes na diretoria de Santa Cruz. Não existe isso. É uma denúncia anônima vaga, imprecisa, que eu não tenho com ela nem a possibilidade de realizar investigações preliminares. É diferente de outra coisa que acontecia muito lá, que era você ser botado para fora de uma determinada empresa, o pessoal era botado para fora, indignado com a situação do... com a sua situação de ter se demitido. fazia o quê? Pegava, relatava todas as falcatruz que a empresa fazia de crimes de controle tributário, sonegação de contribuição previdenciária, crimes de sistema financeiro, aí relatava tudinho, colocava alguns indícios de prova e tome de maneira anônima para o Ministério Público. Aí, quando chegava lá, que a gente observava, a gente dizia, ei, rapaz, isso aqui pode estar ocorrendo. Aí, antes de a gente determinar qualquer procedimento investigativo, o que a gente fazia? Oficiava a Receita Federal para que a Receita Federal designasse um auditor para dar uma batida e uma fiscalização nessa empresa para constatar se aquelas informações eram verídicas ou não. Aí, o que é que acontecia? O auditor ia lá, dava batida e constatava o crime. Quando o auditor constata o crime, ele realiza a Receita Federal, aquilo que a gente chama de representação para fins penais. O que é essa representação para fins penais? É um procedimento administrativo que a própria Receita Federal elabora quando, numa investigação, numa fiscalização, constata indícios da prática de um crime contra o ordem tributário, um crime tributário. E aí, a Receita Federal ia lá, constatava que o cara estava sonegando tributo e contribuição previdenciária e lavrava a representação para fins penais documentando tudo. E aí, mandava novamente para a gente do Ministério Público. E aí, eu pergunto, agora, com essa investigação preliminar e essa documentação elaborada pela Receita Federal, eu posso instaurar um procedimento investigativo? Posso. É isso que o STJ está dizendo. E esse entendimento caiu já em prova SESP, o SESP gosta muito de cobrar entendimento jurisprudencial, numa prova de defensoria pública. O SESP perguntando lá que a notícia crime anônima, por si só, não era apta à instauração do inquérito policial, mas seria apta a desencadear uma investigação preliminar, preliminar, que uma vez, constatando a veracidade das informações, poderia, então, se abrir, se instaurar o inquérito policial. E essa era a resposta correta. Então, o entendimento hoje do STJ é que a denúncia anônima, por si só, ela não é apta à instauração do inquérito. Agora, a denúncia anônima, ela pode ser apta a desencadear investigações preliminares e, uma vez, constatando a veracidade dessas informações, aí sim, se determinar a instauração do inquérito. Tranquilo? Com isso, a gente fecha, pessoal, todas as formas de instauração do inquérito em crime de ação pública e condicionada. Bota aqui na lousa, ó. Já vimos que o inquérito pode ser instaurado em crime de ação pública e condicionada de ofício, por requerição do Ministério Público ou Juiz, por requerimento da vítima, através de auto-prisão e flagrante, através de adelação identificada e vimos a peculiaridade em relação à denúncia anônima. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora, pessoal, estudar as formas de instauração do inquérito em crime de ação penal pública condicionada. Vimos que se um crime é de ação penal pública, quem promove a ação é o MP e o MP para promover, ele precisa preencher a condição, que pode ser ou a representação do ofendido ou a requerição do Ministro da Justiça. Aí você diz, certo, Bruno? E como é que o inquérito é instaurado nesse tipo de ação? O pensamento que você tem que desenvolver aqui é o seguinte, ó, vem aqui para a lousa, vem aqui para mim, vê. Se você pegar o Código de Processo Penal, você vai observar que nesse tipo de ação existe uma lógica que tem que ser construída para que você compreenda como se instaura o inquérito policial. Raciocina comigo, se o crime é de ação pública, quem é que promove essa ação? Ministério Público, correto? Beleza. Se a ação penal é pública, quem promove é o MP. Mas se a ação penal é pública, é condicionada, quer dizer que o Ministério Público só pode promover essa ação se ele preencher a condição, que é ter o quê? ter o consentimento de alguém. É ter o consentimento do ofendido ou é ter o consentimento do Ministro da Justiça? Deu para entender? Tranquilo. Aí o que foi que o legislador pensou? Espera aí, meu amigo. Se o Ministério Público, nesse tipo de ação, só pode promover a demanda se ele preencher a condição, o legislador pensou, então, meu amigo, o delegado de polícia só pode instaurar a inquérito se preencher a condição. Capuz. Como é, Bruno? Quer dizer que se for o crime de ação penal pública condicionada, seja a representação do ofendido, seja a requisição do Ministro da Justiça, o delegado de polícia só pode instaurar a inquérito se ele preencher a condição, se tiver o consentimento do ofendido ou se tiver o consentimento do Ministro da Justiça. Perfeito. O que significa em outras palavras que nesse tipo de ação o Ministério Público, melhor dizendo, o delegado de polícia, perdão, o delegado de polícia não pode instaurar a inquérito de ofício. O delegado tomou conhecimento de um crime de ação penal pública condicionada à representação, sei lá, estupro, que em regra geral é condicionada à representação. O delegado de polícia tomou conhecimento do crime de estupro. Ele pode determinar de ofício a instauração de inquérito? Não, ele não pode. Por quê? Porque se o Ministério pôr para oferecer a denúncia e vai precisar do consentimento da vítima, então o delegado para proceder à investigação vai precisar também. Se o delegado quiser instaurar a inquérito e tem um crime de estupro, que em regra geral é de ação pública condicionada à representação, o delegado vai ter que chegar para a vítima e dizer, minha amiga, você me autoriza a instaurar a inquérito policial se a vítima disser, autorizo, o delegado diga, me dá aqui sua representação e agora eu posso instaurar a inquérito. O mesmo pensamento é para a ação pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. O delegado tomou conhecimento de um crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro somente se procede mediante requisição do Ministro da Justiça. O delegado pode instaurar a inquérito policial de ofício? Não. Ele só pode instaurar a inquérito de ofício se o Ministro da Justiça ele só pode instaurar a inquérito, perdão, se o Ministro da Justiça requisitar de ofício ele não pode de jeito nenhum. Ele não pode instaurar a inquérito sem ter a condição para a enchida. Eu vou exemplificar isso para você entender melhor a lógica, mas eu vou fazer isso só no próximo bloco. Tranquilo? No próximo bloco a gente volta e finaliza esse tópico. Música 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 Música